Vamos começar na questão de design. Bom, ambos são bem parecidos, com quase todos os botões, teclas de volume, ligar, câmera, são quase posicionados nas mesmas posições. Os dois também são construídos na sua parte traseira de alumínio e com cortes de diamante. Pontos para os dois. Bem, no quesito tela, vamos começar com o Moto G5S, que conta com uma tela de 5.2, com tecnologia IPS e uma resolução Full HD 1080, com 424 ppi de densidade e proteção Corne Gorilla Glass. Do lado do Moto G5S Plus, a gente conta com uma tela um pouquinho maior, de 5.5 polegadas, com a mesma tecnologia IPS, com a mesma resolução Full HD. O que muda são os ppi de densidade, que o Moto G5S Plus conta com 401 ppi de densidade e também proteção Corne Gorilla Glass. Ambos também têm proteção contra repelente de água, que são respingos de água. Nada de colocar o smartphone na piscina. Saindo um pouco dos números, como vocês perceberam, o Moto G5S conta com mais ppi de densidade do que o Moto G5S Plus. Isso significa que o Moto G5S conta com a melhor qualidade de imagens. E o branco do Moto G5S Plus é um pouco mais amarelado. O do Moto G5S já é um branco bem mais branco. Mas você só vai perceber essa diferença de tela se você for fazer um comparativo entre os dois. Fora isso, você vai achar a tela do Moto G5S Plus muito boa. Mas ela é muito boa. Só que o Moto G5S tem uma tela bem melhor. E ponto com o Moto G5S. Lembrando que a tela do Moto G5S Plus também é ótima para ver filmes e jogos por ser uma tela grande. Se você quer um smartphone com uma tela grande, você deve ir de Moto G5S Plus. A tela dele é ótima para ver filmes, vídeos e jogos. Uma ótima tela mesmo. Vamos agora para a questão de desempenho. Vamos começar com o irmão menor, o Moto G5S. Ele conta com o Qualcomm Snapdragon da linha 400, a linha intermediária de entrada. Ele conta com o Qualcomm Snapdragon 430 com 8 núcleos de 1.4 GHz e 2 GB de RAM. E uma GPU para jogos Adreno 505. E o processador de 28 nanômetros. Já do lado agora do irmão maior, o Moto G5S Plus. Ele conta com o Qualcomm Snapdragon da linha 600, intermediária e intermediária premium. Ele conta com o Snapdragon 625 com 8 núcleos de 2.2 GHz. E conta com um GPU para jogos 506. E com 3 GB de RAM e um processador com 14 nanômetros. Bom, vamos sair dos números. Bom, o Moto G5S Plus, como vocês viram nas especificações, ele conta com um conjunto bem melhor que o Moto G5S. Conseguindo abrir os aplicativos um pouco mais rápido que o Moto G5S, rodando alguns jogos com gráficos no máximo e rodando jogos pesados sem engasgos. Isso sai bem melhor na multitarefa do que o Moto G5S, contando com 1 GB mais de RAM. Indo para o Moto G5S, ele tem um desempenho bem intermediário. Ele consegue rodar jogos leves, redes sociais e consegue sim rodar jogos pesados. Mas, de vez em quando, alguns engasgam ali e aqui. E não se sai muito bem também na multitarefa. Por exemplo, você sai de um jogo para responder uma mensagem e provavelmente o jogo vai reiniciar. Ele conta com apenas 2 GB de memória RAM. Isso é praticamente o mínimo para rodar o sistema Android. Mas, o Moto G5S se sai bem para esse público que quer o smartphone apenas para as redes sociais e alguns jogos. O Moto G5S, se você quiser um desempenho um pouco melhor, o Moto G5S Plus é uma ótima opção. Rodando praticamente tudo na Play Store. Não poderia esquecer da questão das câmeras. Bom, começando com o Moto G5S, ele conta com uma câmera de 16 MP com alto foco PDAF. Com foco bem mais rápido. E abertura de 2.0. O Moto G5S Plus conta com duas câmeras de traseira para fazer aquele foco retrato. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. Vou deixar o link na descrição. Conta também com abertura de 2.0. E o Moto G5S faz vídeos em resolução máxima de Full HD 30 FPS. O Moto G5S Plus já faz vídeo em 1080p 60 FPS ou 4K Ultra HD 30 FPS. Bom, ambos tiram ótimas fotos em ambientes bem iluminados. Ambos tem focos bem rápidos. As câmeras são bem parecidas. Mas em questão em ambientes com baixa luz, o Moto G5S tira fotos boas. Mas o Moto G5S Plus tem uma melhor habitação com ambientes pouco iluminados. E o Moto G5S Plus ainda conta com as duas câmeras, como eu disse, para fazer aquele efeito buque nas suas fotos. Já é um adicional bem da hora mesmo. Bom, e além de fazer vídeos em 4K Ultra HD, o ponto vai para o Moto G5S Plus. Não que o Moto G5S não tenha uma câmera boa. Ambos têm ótimas câmeras. Ah, já ia esquecendo. Suas câmeras frontais... É, ia esquecendo as câmeras frontais. Vamos lá. O Moto G5S conta com uma câmera frontal de 5 megapixels, ainda com flash frontal. O Moto G5S Plus com 8 megapixels, que também é flash frontal. Bom, o Moto G5S Plus tem um ótimo ângulo aberto para tirar suas selfies. E o Moto G5S também tem, só que a do Moto G5S Plus consegue pegar bem mais pessoas em suas selfies. O Moto G5S faz vídeos em 1080 a 30 fps. E o Moto G5S Plus também faz vídeos em 1080 a 30 fps. Tem câmera lenta, os dois. E modo de embelezamento e foco e exposição. Bom, tirando um pouco a questão de números, como eu disse, ambas são quase iguais em questão de selfie. Mas o que desempata mesmo é as câmeras traseiras, que o Moto G5S Plus faz o ponto em questão de câmera. Vamos agora falar um pouco da bateria. Bom, ambos contam com a mesma amperagem de bateria, 3.000 mAh. Mas e aí, Gabriel, em uso pessoal, como saiu os dois? Como eu disse, usei os dois aparelhos como principais. E posso dizer que os dois têm praticamente a mesma autonomia. Chegando até o final do dia com mais ou menos 20 a 30% de carga. E ainda os dois contam com um carregador Turbo Power da Motorola, que carrega seu smartphone bem mais rápido. Eles demoram mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, para carregar de 0 a 100%. E ponto para os dois. E os dois ainda contam com armazenamento de até 32GB, com mais ou menos 24GB disponível para o usuário. Vamos agora falar de todos os sensores do Moto G5S. Bom, ele já vem no Android 7.1.1 Nougat e aceita ainda cartão de memória de até 128GB. Bom, ele aceita 4G e tem entrada para fones de ouvido de 3.5mm. Bluetooth na versão 4.2. Dual SIM inteligente nano SIM e nano revestimento repelente a água. E ainda GPS, A-GPS, GLONASS BEIDU. E ainda impressão digital com multifunção, acelerômetro, giroscópio, sensor de luz ambiente e sensor de proximidade. E Wi-Fi A, B, G, N de 2.4 e 5 GHz. Já do lado do Moto G5S Plus, ele vem com praticamente os mesmos sensores. Android 7.1.1 Nougat e ainda vem com, aceita ainda 4G e aceita cartão de memória também de até 128GB. E micro USB e entrada para fones de ouvido de até 3.5mm. Dual SIM nano SIM inteligente, nano revestimento contra repelente a água. E apenas um diferencial bem bacana, HDTV Flusegg. E Bluetooth 4.2. E Wi-Fi A, B, G, N de 2.4 e 5 GHz. Sensor de impressão digital com multifunção. E outro adicional NFC, bem da hora mesmo. Acelerômetro, giroscópio, sensor de luz ambiente e sensor de proximidade e GPS, A-GPS, GLONASS BEIDU. O ponto vai para o Moto G5S Plus por vir com TV e NFC. Dois adicionais bem bacanas mesmo. Bom, chegamos ao fim de mais um comparativo do Moto G5S e Moto G5S Plus. Bom, a minha conclusão é que o Moto G5S Plus sai bem melhor em questão de tela. Por ter uma, não por resolução, qualidade, mas por tamanho de tela. Que essa tela é bem grande, de 5.5 polegadas. É ótima para ver filmes, séries e jogar nessa tela. Gostei bastante. E também um pouco de questão de câmera, por ele fazer aquele efeito buquê. Que é bem da hora mesmo e se sair bem melhor em ambientes noturnos. E processamento, que ele vem com um conjunto bem mais avançado. Um giga mais de RAM e um processador bem melhor que o do Moto G5S. Bom, mas e aí? Vale a pena investir mais um pouco no Moto G5S Plus? E sim, o Moto G5S Plus é um smartphone muito bom mesmo. Mas, se você não quiser gastar muito, o Moto G5S também é um ótimo pretendente para você. Mas, se você puder gastar mais um pouquinho, o Moto G5S Plus vale sim a pena e é muito da hora mesmo. Mas, e aí? Na sua opinião, você pegaria o Moto G5S ou o Moto G5S Plus? E aí, o que você achou? O Moto G5S Plus é uma grande evolução do Moto G5S? Quero saber a sua opinião. Na minha opinião, o Moto G5S Plus é bem melhor e eu pegaria o Moto G5S Plus.